E mano, pra vocês que gostam de games Android, console e PC, eu aconselho vocês a estar passando no canal do Matheus Mobile Recentemente aí ele perdeu um canal com 20 mil inscritos e ele fez um canal novo, então mano, passa geral lá no canal E comenta a hashtag VimPeloBH, se inscreve lá no canal e bora pro vídeo E salve, salve família tranquilo, PH de gameplay aqui pra mais um vídeo E mano, estamos aqui com um jogo muito louco né mano, um jogo estilo Fortnite aí Porém os gráficos dele e a textura são meio que um desenho, tá ligado? Um desenho animado Eu gostei bastante desse jogo mano, e eu resolvi aí trazer pra vocês, beleza? Olha que bacana que tá esse jogo aqui, se você quiser fazer o download mano, tá aí na descrição Então corre lá, faz o download que vale a pena o seu download, beleza? Ó, tá muito, tá pegando o tamanho do bichão ali mano Já matamos também mano, o jogo tá bem bacana mesmo ó Tá bem realista mano, bem bacana, eu achei muito top aqui esse jogo Então resolvi aí, tá trazendo pra vocês O cara tá aqui véi Olha isso daqui mano Mano, os caras tá socando chumbo aqui véi Cê é louco mano, tá cheio de cara aqui mano Cadê o nosso parceiro? Não tem nenhum parceiro A gente tá sozinho aqui nesse mundo Vou buscar esse cara de longe mano, ó Os caras tem uma vida que não é deles, tá ligado? É uma vida muito louca mano Bora tá vindo pra cá véi Olha que bacana mano, esse jogo tá bem bacana mesmo Achei bem bacana, toda animaçãozinha do jogo Os gráficos meio que de desenho animado, tá ligado? É bem bacana mano, esses jogos assim É muito show, tem uma venda aqui ó Tem muita coisa pra vender aqui Só que eu tô aqui pra matar os caras né mano Então ó Será que daqui dá pra explodir mano? Provavelmente né Vamos tentar explodir isso daqui Olha que bacana mano, o efeito Tá bem bacana mesmo Eita porra o cara aqui véi Matamos moleque, matamos Eita aqui tem um bichão ó Olha o tamanho da arma do bicho É uma minigam que o bicho tá Bora tá secando esse cara na bala agora véi Nossa senhora, tô ruim de mira hein Matamos família Aí, aí não tem jeito não fio Aqui é PH Aqui é muito louco, tá ligado? Ó, aqui tá pô Não para de aparecer homem bicho Olha os homens aí véi Cê é louco Mano, tá cheio de carinha aqui véi Não tem jeito de vocês fugir, tá ligado? Eles vão atrás Ó lá, já nasceu um ali ó Aquilo ali vai ser painha pra nós matar mano É Rapidex Nós já matamos os caras tudinho Partida concluída mano Se liga, que show que tá isso daqui mano Bora tá dando um continuar Bora tá dando aqui um continuar novamente mano O jogo tá bem bacana E se você quiser fazer o download Nossa, a arma que a gente pegou mano Aí fechou hein Rifle de assalto Se você quiser fazer o download parceiro É só você correr na descrição Que vai tá lá, fechou? Se liga, agora a gente já pode cortar o cabelo como moicano ó Uma calça camuflada Já ganhamos aqui tudo né Então já estamos praticamente aí No quarto No terceiro nível né Estamos chegando aqui já No terceiro nível Olha que show que tá mano E é isso aí família Se você gostou do vídeo mano Deixa o likezão Quer que eu traga mais vídeos aqui desse jogo Deixa no comentário, fechou? E é nóis Abraço do PH Fui